Ontem analisamos o jogo do Carnawide, do time do X, que tinha tido toda a treta lá com o Taser e eles brigaram, só perdiam e acabaram ganhando tudo, versus o time do Aspira, que é esse cara aqui. E, cara, hoje eu posso falar, tá? O Aspira jogou no time meu da Los Grandes e... Na época, cara, nossa, na época foi um problema, porque ele não tinha pool. Ele jogava com dois campeões, acho que era a Java e o Kong só. E aí os caras bania, e os meninos do time ficavam na minha cabeça, o tempo inteiro falavam, não, não dá, não dá pra jogar com Aspira, não dá pra jogar com Aspira, não dá pra jogar com Aspira, não dá pra jogar com Aspira. Aí só guardava pra mim falar com ele, saca? E ele falava puto comigo, e eu falava, velho, não dá, você tem que jogar com outro campeão. Não, não consigo, não, eu jogo com tal coisa, às vezes não queria que ele jogasse. Nossa, era uma treta, meu irmão. Você tá doido, aquela época foi tensa, mas ainda assim nós tivemos um bom resultado na época, acabamos sendo eliminados do Catre X, riso que empolgado ali, destruiu a sua agradece, e aí nós fomos eliminados por causa de um jogo, cara, quase que a gente foi classificado ali, vindo da Lauerbrecht total, né, tipo assim, os rendimentos estavam caos, a gente chegou lá de última hora, tava na casa da Airbnb lá, que a Alonso colocou a gente, foi massa, foi massa. Mas na época o maior problema do Aspira era a pool, né, mas os meninos reclamavam comigo o tempo todo. E bora dar uma olhada agora como é que tá o Aspira jogando, depois daquilo eu não vi mais ele jogando, tá, não sei se ele melhorou pool, se ele ainda jogou, acho que agora ele joga, porque o último jogo ele tava de Gwen, por exemplo, já joga por vários personagens, tá, mega de boa. Ah, também tinha um problema do celular, cara, por causa que ele jogava, a galera maniava que ele jogava no emulador, e aí não acreditava que ele ia conseguir jogar no celular, meio fio, zero caos, zero caos. Mas esse aí eu sei que ele já mudou, agora ele já tá bem melhor, já tá jogando fino, e vamos ver agora como é que tá ele jogando, é bom que eu vou dar uma analisada nele jogando aqui. O vídeo é do canal dele também, tem 40 minutos, então já prepara aí a pipoca de novo, porque o vídeo de ontem foi longo, esse aqui é maior ainda. Vocês vão assistir, ele deve pausar, ele deve explicar, eu quero ver a visão dele aqui, porque que eles acabaram perdendo, e eu vi o iniciozinho do vídeo, ele falou que vai analisar o 3, 4 ou 5, são 3 jogos, eles ganharam os dois primeiros e perderam os três últimos. Então vamos analisar junto, vamos ver o que a gente acha aqui, já vou dar uma olhada na gameplay do Aspiro, que eu acho que a câmera dele que ele tá filmando, e vendo um outro ponto de vista, né, do outro time que acabou enfrentando o time do X. Com certeza já rolou a semifinal, será que o time do X passou ou não passou? Já deixa aí nos comentários, se vocês já estão sabendo, né? Vem comigo então, que eu sou o Zé, e seja bem-vindo no Devolução. Hora de play! Que tem o que a gente possa ver, porque por exemplo, ó, aqui, tá ligado? A gente só tava estompando, né? Tipo, não tem muito que a gente possa ver, assim, a gente só tava estompando full, eu vou ver as partes que a gente perdeu. Calma, calma, calma. Deve tá falando do... Eu acho que ele tá falando ainda dos dois primeiros jogos. Aqui tá 5x4, 16k, 16k. Ah, ele tá no replay, cara. Nossa, perfeito. O replay é a melhor coisa que eu tenho. Então, a partir do momento que o jogo começa a dar uma zedada, né, a gente vai ver, porque enquanto a gente tava ganhando, não tem muito o que ver, né? Vou deixar meu webcam aqui em cima do Leozão, beleza? Dá uma licencinha aqui, viu, Leozão? Vou ficar em cima de tu aqui, tá? Nada, né? Vai que ele, né? Ex-Macro King, filho do Clipada? Não, ex-Macro King eu nunca serei, dog. Eu sempre serei Macro King. Posso ser filho do Clipada, mas continuarei sendo Macro King, beleza? Oi, eu era a saindra dessa partida aí, jogou muito. Ó, seguinte, beleza? Primeiro de tudo, vamos lá. Falando sobre o draft, né? Falando sobre o draft. O nosso draft tava muito bom, tá ligado? Na minha opinião, a gente... Deixa ele parar aqui, que deixa eu categorizar o draft antes dele falar, pra me ver se eu concordo, se ele concorda ou não concorda, pra vocês não falar. Não, concordou depois que ele falou. Vamos lá. Do lado de cá, que eu posso até tirar minha câmera aqui pra vocês verem, vou botar a câmera do lado de lá, tá com o Camille, o Rússian tá com o Camille, o Aspira tá de Xin Zhao, o Kim tá de Karma, tem um Varus e tem o suporte deles, é um 7. Não, não é um suporte. É o que eu fiquei na dúvida agora, acho que é o 7 mesmo que é o suporte. E a Karma tá mid, né? E a Karma tá de força de ataque, acho que é isso mesmo. Tá, eu gosto, eu gosto desse pick, tá? Não gosto tanto do 7. A gente traz um pouco do Varus, traz um pouco da Karma, é muito bom. Não acho que o 7 é a melhor opção pra Sup nesse momento. O Xin Zhao vai fazer a front aqui, vai tirar o Pouke do lado de lá, a Camille vai startar, e o 7 ele fica meio perdido, tá? Então a gente trabalha com o Pick Off, a gente trabalha com o Pouke, e o 7 tá meio perdido aqui, eu não gosto do 7 aqui, a única coisa do pick que eu não gosto é o 7, que eu tiraria aqui desse pick, mas gosto. Vamos ver se compensa ter o 7 por causa do pick adversário, né? Que aí o pick adversário pode estar contando isso. Vou passar minha câmera de novo pro lado de lá, pra vocês poderem ver o pick adversário aqui. Darius, o Kong, a Saindra, o Ezê e a Serafine, tá? Então, trabalhamos ali com o Ezê e Serafine com também dois Pouke legais. O sustain da Serafine é bom, principalmente se tiver o escudo curando, né? A Saindra faz o mid legal, consegue acertar uns Pouke até, fica de longe, isso é bom também. Temos o start do Kong e o Darius, meio perdido ali na partida, mas jogando side lane. Então eu vou te falar que, entre os dois picks, eu até gosto mais do pick do time do X, é, por causa que, é, eu até gosto mais do pick do time do X, até porque esse set, a gente vai utilizar ele só pra estacar o Darius, né? No final, já que ele é o suporte aqui, ele vai estacar o Darius ali, do jeito mais fácil que tem. Não vejo tanto motivo. Xin Zhao um ótimo pick aqui, perfeito, agora pensando em composição contra a composição, Xin Zhao foi um ótimo pick, muito bem pensado, tá? Camille também é counter do Ezê, então é muito bom também. Se você for pensar agora, composição contra a composição, então a gente traz muito bem aqui. Posso dar karma, como sempre, ela sempre é muito boa, não sei se é a melhor opção do midi aqui. Paros e sete, de novo, sete eu não consegui entender, só o sete que eu não consigo entender na composição, tá? É, time contra time aqui, eu acho que a composição mais fácil de se, de se jogar aqui, é de novo a composição do X, a composição mais fácil de jogar. Até mesmo na sideline, tá? Até mesmo na sideline. Mas o, a composição do time da Aspira aqui, quando se trata de ter vantagem, ela tem vantagem em cima, tá? Por causa de, simplesmente que o, o Xin Zhao é muito forte, a Camila também é muito forte aqui, contra o Z e contra o, contra a Serafina, né, a coisa do Xin Zhao. Vamos ver agora o que ele acha dos piques. Tinha bastante range, bastante poke, tá ligado? A gente tinha um engage bom, certo? E a gente tinha, é, o Xin Zhao pra fazer a fronte, tipo, eu tancava muito bem o dano deles, tá ligado? O único que me matava ali é... Perfeito! Tá vendo o que eu tava falando? Que saporra desse set aí que eu tô fazendo? Não tem nem lógica esse set. Porque o Kong tava fraco, né? O Kong tava bem fraquinho, e o único que poderia me matar ali seria o Darius. Beleza? Então era um jogo muito tranquilo pra gente, muita gente, eu vi muita gente falando, né, ai, aspira aqui, a composição e não sei o que, e blá blá blá, tá? Não, não foi problema, não foi a composição, certo? Explica a Karma. Então, Putífero, o que que acontece da Karma, mano? A gente tinha um problema no nosso time, que era a pool da Kimi. A Kimi não joga mid. A main lane da Kimi era a AD Carry. Inclusive, no começo, a gente chegou a... Aí, ó, já explica a Karma muito bem, tá? Exatamente, cara. Por causa que eu falei, tá, não acho que o mid melhor seria a Karma aqui, mas, ok, agora explica o 7. Com ela de AD Carry e com o Nenho jogando no mid. Mas depois, ao passar dos treinos, né, a gente chegou à conclusão que ela fazendo um papel mais tranquilo no mid, mas ela não jogava de zero, tipo, a pool dela de AD Carry era, tipo assim, EZ, MF, tá ligado? Então, tipo assim, a gente, depois dos treinos, a gente chegou à conclusão de que ela jogando no mid seria mais tranquilo pra gente, tá ligado? Que aí seria só uma pessoa autofil, porque aí o Nenho tava jogando autofil, que ele é a minha AD Carry, e acaba que ela, né, também ia ficar meio desconfortável. A gente preferiu jogar com ela no mid. E a pool dela, basicamente, agora eu posso falar tudo pra vocês a respeito do nosso time, a pool dela era Karma, Serafine, Lux. Essa era a pool da Kim, tá ligado? Tipo, a gente até conversou pra ela treinar alguns outros bonecos, mas ela não tinha muito tempo, então ela não conseguiu treinar esses outros bonecos. E o que a gente mais treinou foi a Karma, é o que eu acho que ela tava mais confortável, tá ligado? Então, por isso da Karma. Então, o problema não foi o draft, até porque a gente ganhou com esse mesmo draft aqui, literalmente esses mesmos 5 campeões de muitos times, tá ligado? Literalmente esse mesmo draft, então o problema não foi o draft, certo? Tanto que a gente começa o jogo, ó, estompando, até aqui, aqui que começou o problema, ó, até aqui a gente tava estompando o jogo, tá ligado? Tanto que, ó, nessa hora, nessa hora se vocês analisarem, o top tava ganhando, tá ligado? Eu tinha o dobro de gols do que o jungle inimigo, a gente tava perdendo no mid, ganhando no bot. Então, tipo assim, a gente ganhava em 3 lanes, tá ligado? E só perdi no mid, certo? Você acha que complicou um pouco pra vocês depois dos bans em você? Não, não joguei nenhum jogo com aqueles dois bonecos ali que eles sempre baniam. Mas enfim, ó, tipo assim, vocês tomavam um scaling? Comenta aí, quem é os bonecos? Quem é os bonecos? Comenta aí. É, então, mas aí é que tá o... O Lorde. Tipo assim, o problema não foi o scaling também, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês o que foi o problema. Não foi, porque eles ganharam o início do jogo, cara, eles fizeram o snowball, o scaling não tem nada a ver. Não tem problema. Aqui nessa play que começou a dar errado, tá ligado? Nessa play que começou a dar errado, porque, mano, eu tinha o dobro de gols do que eu joguei um inimigo. Era impossível eu morrer, tá ligado? Tipo, eu tava muito forte. Cara, cara, vou ser sincero aqui. Não tem como. Se você me mostrar esse status que tá nesse momento do jogo aqui, não tem como eles perderam esse jogo, cara. Se eles perderam esse jogo, eu não tenho ideia como que foi, porque é literalmente o dobro de gold. A gente tá falando de um item e meio a mais. Ele tem um item e meio a mais do que eu joguei um inimigo, entendeu? Tipo assim, tá muito, muito forte, cara. Tá muito forte. Como assim ele perdeu esse jogo? E ele não é só o dobro, do jogo inimigo. É o dobro de gold de todo mundo lá. O mais próximo dele aqui é a Sidra, que tá 8k de gold, sabe? Mesmo assim, ela tá com... Ela não tem os itens todos fechados, né, cara? Eu tava absurdamente forte. Era impossível eu morrer. A matchup da side, quanto mais tempo passava, mais forte a Camille ficava e mais ela ganhava do Darius, tá ligado? A matchup ficava cada vez mais fácil pra Camille, teoricamente. E no bot, por mais que a gente tomava outscale, a gente dava outrange, tá ligado? A gente jogava com vários danos poucos. É, hoje a Camille não dá mais... Não dá mais out, né? Não é... Counter pick do Darius, né? Porque a ultimate dela antigamente quebrava a out dele, né? A ultimate não quebrava. E o Varus trocaria dano com a Sinder. Então, mano, tava tudo perfeito, tá ligado? Tava literalmente tudo perfeito pra gente, não tinha nada pra dar errado. Aí veio nessa play aqui. Quando eu soltar a call dessa play, vocês vão ver, nessa play aqui, eu falei, guys, vamos continuar nessa T3, tipo assim, dá pra vocês verem, dá pra vocês verem que o meu time tá querendo sair, né? O Varus tá querendo sair, mas eu falei, guys, vamos continuar que dá pra forçar essa T3. Por quê? Eu tinha ult, a Sinder ia voltar sem flash, eu falei, eu vou só pular na Sinder e ela morre. Porque eu não morria pra Sinder, mano. Eu já sabia que ela não me mataria, porque se ela me empurrasse pra Flora, era só eu ultar e ela não ia me dar dano. Aí, a minha call foi essa. Continua, vamos levar T3. Eu fui na Sinder, tá ligado? Como eu já tinha avisado, tirei tudo dela, ela morreu. Perfeito. O EZ dá B, o Kong ia nascer. Meu time fica muito indeciso. Tipo assim, o meu time não sabe se bate na torre, se corre. Meu time ficou muito indeciso na call, tá ligado? Tipo, quando eu soltar o vídeo, vocês vão ver. Meu time ficou muito indeciso, aí os caras nasceram, voltaram, aí tipo, a call foi, corre, corre, corre. Os caras nasceram, não sei o que, o Darius deu B. Aí a call, né, ficou confusa, tá ligado? A call ficou confusa. Meu time não sabia se a gente levava a torre, se a gente corria. Então, essa indecisão do meu time começou... Isso aqui que fez a gente perder o jogo, tá ligado? Indecisão. Aí meu time ficou indeciso, não sabe se a gente levava a torre, não levava, não pegamos a torre, tivemos que sair correndo, tá ligado? Não pegamos a torre, tivemos que sair correndo, o X chegou muito bem do B, mataram o Varus em cima e eu morri embaixo. Porém, eu morri pra Seraphine, tá ligado? Então a Seraphine ter pegado gol de mim, tipo, indiferente, e essas kills aqui não fizeram diferença. Só que, essa play é só pra vocês entenderem o que estava acontecendo com o meu time, tá ligado? Tipo, eu não sei, a gente não estava em um bom dia, tipo assim, a gente buildou errado em algumas situações, a gente tomou muitas decisões ruins, tá ligado? Aí eu acho que foi um acúmulo de muitas coisas, também tinha uma rapaziada com problema pessoal, foi um acúmulo de muitas coisas que foi levando a gente a acabar, né, perdendo esse jogo aqui. Mas enfim, o jogo ainda estava bom pra gente, tá ligado? Mesmo que depois da gente fazer essa play aí que foi ruim por conta da indecisão, o jogo ainda estava bom pra gente, tá ligado? Vamos continuando, né? É, aqui eles estavam na vantagem ainda, mas já não é uma grande vantagem, né, 39 a 35. Só que o Django ainda tem muito up na frente, né, o Django de Kao, a Spira tá com muito up. Ele só não pode morrer de novo, se ele morrer de novo, aí o jogo empata e é virada. Mas até aí, tá nice. Play boa aqui no top, mano, a gente matou o X muitas vezes nesse jogo, a gente matou ele muitas vezes na side, ele morreu muito, eu acho que o Pacheco demorou foi o corta-cura, inclusive, tá ligado? Tipo, foi uma parada que eu falei depois, tipo, a nossa build aqui tá errada já, tá ligado? E a gente buildou errado. Era pro Neon ter ido pra limiar, o Neon fazia coletor de essência, limiar, zônias. Acabou, ele nunca mais morreria, tá ligado? Nunca mais. Porque ele não ia tomar engage dos caras por conta do limiar e se por acaso a Saindra tirasse o limiar dele, ele dava insta-zônia. Pronto, tá vivo. E o Pacheco tinha que ter feito corta-cura cedo aqui pra jogar contra o Darius, pra ele continuar snowballando, certo? Eu acho que era, eu acho que era melhor. Tá estranho. Tamo junto, Pedrão. Acontece. Salve, filho. Parabéns, meu mano. Muitos anos de vida, muita felicidade, muita saúde pra você. Que Deus te abençoe aí imensamente, certo? Mas enfim, beleza, o jogo continuou. Mano, outra parada também que eu acho que a gente fez pouco, mano, que tipo, em todos os treinos, tá ligado? Em todos os treinos, a gente jogava muito dentro da jungle dos caras e nesse jogo, o meu time simplesmente não jogava dentro da jungle dos caras, tá ligado? Tipo, a gente devia estar engolindo a jungle do clipadinha, porque mano, eu tinha o dobro de gold dele, tá ligado? Tipo assim, eu tinha um nível na frente dele, eu tinha o dobro de gold, era só a gente jogar dentro da jungle dele e fazendo play igual a gente vem jogando, tá ligado? Que a gente teria ganhado. Que clipadinha, cara? Não me fala isso, eu tô ouvindo essa zoeira do Tazer aí, tem tempo, mas por que clipadinha? Mas também isso não foi problema, tá ligado? Tipo, tudo aqui a gente ainda tava ganhando o jogo. Ó, o que eu falei pra vocês do limiar e do zonias, ó, tipo essa play aqui que o Nenho toma na side, ó, a Syndra pega ele fog, a gente quer fazer play mid, tá ligado? Tipo, ó, eu tava fog aqui flancado e eles tavam pro bot. Na hora que o Nenho ainda fez check, se ele tem o limiar, ele saía vivo, tá ligado? Lugares fechados contra o Seraphim não é ruim. É, mas tipo, a gente ia dar pick-off a cal aqui, tá ligado? A gente não ia fightar. É, tem que levar em consideração uma coisa também. Nesse jogo em específico, o Varys trazer o limiar tá pedindo pro Lady Games ser problemático, tá? Eu entendo que ele já tava com o early game muito bom, então realmente trazer o limiar aqui seria a melhor opção pra ele realmente não morrer, mas se ele tá pensando no início do jogo, nem draft, ele realmente trazer o limiar daqui é problemático. E aí você tira o Varys de letalidade, não, ainda tem letalidade no Varys, né? Mas você vai tirar o crítico dele ali, né? Pra dar DPS também a longo prazo. Não sei. Talvez trazer... É, pode ser que o limiar seria uma boa ideia de qualquer maneira. Eu não vejo como ficaria ruim, não. Tu ainda tá analisando isso, bicho? Porque a rapaziada pediu, pô. Aí eu tô fazendo conteúdo, não tem problema. Qual que é o problema? Então, aqui a gente queria fightar com os caras, tá ligado? Nem tomou pick-off e bot. A gente entra aqui, acho que a gente cobra eles ainda, não cobra? Mano, olha o meu... Eu tava muito forte, que isso? Esse é um problema, cara. Aqui é um problema, na verdade, que ele não tá traçando como problema. A gente matou os caras, tal. O que acontece? Isso aqui é um problema que se rola não é só aqui ainda, sacou? E... E isso é vício, então isso vai sendo levado e todo mundo acha normal, mas não é normal. É... O menino acabou de tomar pick-off. Eles tão mais fortes, eu sei disso, eu sei disso, mas na soloquia é soloquia, campeonato, campeonato, né? Acabou de tomar pick-off. Pick-off não existe, já começa por aí. Esse pick-off desse estilo aqui não existe, cara, não existe. Por quê? Porque eles tão com vantagem, os caras tão cruzando o rio e não tão sendo cobrado, dando pick-off no cara, sendo que se eles entrassem na jungle deles ali pra baixo do rio, é GG, tinha que morrer, entendeu? Aí eles, depois de morto, eles resolvem, depois do cara morto do lado deles, eles resolvem cobrar. Só que presta atenção como eles querem cobrar essa play aqui. Todo mundo tá em fila indiana, presta atenção na movimentação deles, eles não tão em bloco, eles tão em fila indiana ali. Então o Aspiran vai chegar sozinho contra dois, o Taser tá, o Taser junta ali, vai ficar três contra o Aspiran, O Taser consegue passar esse muro ali e vir pra ele. Aí vai chegar a Karma, o Pilo já tá perto, ele vai estar do lado, aí vai chegar a Karma, aí vai chegar a Camila, entendeu? Nesse tempo tá chegando o EZ, tá chegando o Darius. Ou seja, eles vão jogar um 3x3 e depois um 5x4. Tô forte o suficiente pra estourar o cara e tão rápido que ele nem vai ver o que vai acontecer. Ok, ok. E na soloquia acontece isso, entendeu? Normalmente a galera vai fazer por causa disso. E outra coisa, o Darius da soloquia não vai descer nunca, o EZ ali vai continuar farmando o Red Blue, entendeu? Só que no campeonato vai. Ele chegou, deu um combo completo ali, acabou não eliminando, acabou eliminando a Serafine por besteira da Serafine, presta atenção o que a Serafine fez, vou até mostrar pra vocês de novo aqui, ó. Serafine poderia ter subido, ela soltou aquele ultimate dela e foi pra baixo, simplesmente depois tentou um flash errado, acabou sendo eliminada também. E aí a luta rola lá em cima, e mesmo a luta rolando, tá vendo que tá um 3x3 ali no meio? Então tá o Taser, o X e o Grasp lutando contra o Pilo, a Kimi e não sei quem é o outro ali no meio, acho que é a Camille, enquanto a Aspira luta contra dois, você tá entendendo? Então isso é um erro, você tem que recombrar uma play que deu errada depois, por quê? Se a Aspira acabar morrendo de novo, o jogo acaba aqui agora, aí não tinha o que falar, entendeu? Mas acabou dando certo, eles cobraram, conseguiram matar um, dois, né? Conseguiram matar dois, foi bom demais até. Tipo, a gente mata os caras, mas não abre vantagem, tá ligado? Que tu acha de Aatrox, Jungle? Muito bom, se tu for bom de Aatrox, mano, absurdo, tá ligado? Tá, aqui a gente rouba a Jungle do Clipadinha, aqui eu acho que a gente teve duas calças também, tá ligado? Aqui a gente queria levar a Torre Box, se eu não me engano, tipo, eu tinha dado a causa de a gente levar alguma Torre, o Bot ou o Mid, aí alguém, acho que foi o Pilo, falou, não, rouba a Jungle deles e sai, a gente rouba a Jungle deles e saiu e veio pro Drag, tá ligado? Eu acho que a gente podia ter só forçado um pouco mais, a gente tava muito na frente, tá ligado? A Torf do Top fazendo aniversário, essa Torre não caiu o jogo inteiro, mano, era pra gente ter pegado ela com 10 Min e não caiu. Eu vi o Pix caindo, pô, seria legal, né? Aqui, aqui foi, aqui foi onde a gente perdeu o jogo, tá ligado? Na minha opinião, tipo assim, ó, a gente tem 4K de vantagem, né, que deveria tá muito maior, porque, tipo assim, só na Jungle a gente tinha 5K de vantagem, tá ligado? Tipo assim, se só na Jungle a gente tem 5K, a gente deveria, no mínimo no jogo, a gente deveria tá com 7 a 8K de vantagem, né, na partida, tá ligado? Então, tipo assim, a vantagem nossa já, tipo, não tava escalando como deveria, o nosso snowball não tava tão alto quanto deveria e aqui nessa play a gente perdeu o jogo, porque olha o que acontece, eu vou até colocar em um X, essa play aqui foi muito paia, mano, eu reassisti nisso aqui depois, nossa, eu fiquei muito triste. Ó, a gente dá face check aqui, mas a gente não tirou a visão deles, tá ligado? A gente não tirou a visão deles, porque o único que tinha lente sou eu, e eu passei a lente no Rio, se eu não me engano, tá ligado? Então, a gente não sabe que eles tem visão nessa Bush, aí o Pilo dá a cara, tá ligado? O Pilo dá a cara na Bush, o Pilo dá a cara na Bush, porque ele podia dar a cara na Bush, tá ligado? e o time deles já estão vindo seco aqui na Bush, porque os caras estão aqui parados, sozinhos, a Camila e a Tabote. Então, tipo assim, aqui a gente não precisava dar a cara não, tá ligado? Era só a gente ficar suave, aí o Pilo sai, mas é aí que eu falei pra vocês de falta de atenção, tá ligado? Tipo, o Pilo dá a cara na Bush, eu não sei o que a gente tava comunicando aqui na hora, eu não lembro, mas o Pilo sai e a Kimi continua, tá ligado? Nisso que ela continua, ela só morre, tipo, os caras vêm reto nela e ela só morre, parece que ela nem viu, tadinho, na hora que ela assusta, na hora que ela assusta, tem o Darius dentro do pé dela, tipo, mas aqui de novo, cara, presta atenção no posicionamento do time do Aspira e de novo no posicionamento do time do X, nesse caso aqui. Olha o bloco que o time do X tá fazendo, olha o time do Aspira de novo em fila de Ana, entendeu? Ele sempre tá em fila de Ana o time dele, então o problema é bloco, entendeu? Então, olha o estilo do espancamento que faz de uma vez, juntou, acabou, sumiu. Se o Pilo fica ali também, ele morre também, estacar o Darius já era. E aí, os caras já estavam na visão dela, mas eu não sei se ela não viu, talha, não sei, mas aí ela... Ela não viu, vocês não tinham o Ard, eles tinham o Ard, vocês não tinham. O Pilo saiu de véio de macaco véio, né? Ele falou, vou ficar aqui pra quê? Não vou poder startar assim com o cara, ele viu que os caras estavam vindo, entendeu? Eu não vou poder startar, vou sair, vou ficar pra trás. E ela não desceu, deveria ter descido junto, entendeu? Só morre, É porque o Pilo é macaco véio. Aí deixa que ela morre? Ah, ela morreu é o seguinte, aqui é o ponto que... E o Taze lutou à toa, entendeu? Não devia ter lutado aqui, já fez errado também. Só que aqui é o seguinte, o que tem que fazer? Give o dragão e larga. Give o dragão e larga. Ah, estamos mais fortes, vamos entrar. Se eles compraram essa luta aqui, eles perderam, acabou o jogo aqui. Eu tento comitar pra ajudar, tá ligado? Tipo, eu vou ajudar o meu time, aí eu tomo um dano, mano, eu tomo muito. Olha a Camille fora do jogo total, total, perdido. Olha isso, eu tomo muito dano. Aí aqui a gente perdeu o jogo, tá ligado? Tipo, a gente não podia, de forma alguma, a gente não, de jeito nenhum, a gente podia perder essa fight. Tipo assim, mano, com a vantagem que a gente tinha, forte do jeito que eu tava, a gente não podia. Não, não foi eu. Ele entrou errado também, o Aspiro entrou errado aqui. Deixa a gente voltar aqui, ele entrou errado. Quem tinha que ter entrado era o Pilo, que o time ate. Eu tento comitar pra ajudar, tá ligado? Tipo, eu vou ajudar meu time. Ó, puxou pra lá, tá vendo que, tipo assim, o Taze startou, mas os caras não tão fazendo nada. Aí o Aspiro entra solo, entendeu? Entrou solo aqui. E o Pilo do outro lado, tá vendo? Ele tava, era pro Pilo entrar, o Tano pá no meio, puxar todo mundo, aí o Aspiro entrar. Tomou muito dano aqui, velho. Olha isso, eu tomo muito dano. Aí aqui a gente perdeu o jogo, tá ligado? Tipo, a gente não podia, de forma alguma, mas eu não sei se é porque ele tava muito forte, ele falou, ah, tô muito forte, posso entrar aqui no meio. A gente não, de jeito nenhum, a gente podia perder essa fight. Tipo assim, mano, com a vantagem que a gente tinha, forte do jeito que eu tava, a gente não podia. Não, não foi over, pô, foi falta de atenção mesmo. Tipo assim, a gente tomar pick-off estando na frente, tipo, erro nosso, tá ligado? Falta de atenção da nossa parte mesmo. Saca? Aí eu comitei errado, dei mole, fui muito deep, tá ligado? Eu podia ter só jogado pra trás. Tá vendo? Ele sabe que não precisava ter feito isso aqui, comitou errado total. Não tem por que pegar essa fight, não. E é o Pilo que está. O X jogou muito essa fight, mano. Tipo, ele puxa a Camille pela parede, aí tipo, eles estão comprando o TV3, o Pilo também ele... Não, e o pior é que eles comitam a fight até o final. E foda-se, entendeu? Eles, a tampa mais forte vão fazer, vão fazendo a desvantagem, vão fazendo a desvantagem, vão fazendo a desvantagem. E aí, velho, pra acabar essa fight aqui, se sair 0x0, o time do X tá muito melhor. Vai puxar o Neio pela parede, olha isso. Nossa, ele jogou muito aqui, mano. Papo reto. Aqui eu tenho que tirar o chapéu que o X jogou demais essa fight aqui, mano. Ele jogou muito. Por que vocês deixaram o Jace open? Pô, o Jace não foi problema nenhum, mano. Tá ligado? Tipo, a Syndra era muito mais problemática do que o Jace. Por exemplo, nesse jogo, se a gente tivesse banido o Syndra e ele tivesse empenhado o Jace, a gente tinha ganhado o jogo, tá ligado? Porque o Jace não foi problema nenhum, tá ligado? Tipo, literalmente, a gente não teve problema nenhum em lane phase, em nenhum jogo. Tipo, a lane phase foi tranquila em todos os jogos, tá ligado? Bom, não chegou a sair no 0x0, né? Saiu o Pilo vivo com o 3 lá vivo. Mas se você olhar o placar, 46 é 48. É muito mais fatal. o Pilo é que no começo da... Em todos os times, eu acho que passaram por isso, né? Os times de comunidade, eles todos são escolhidos em modo draft, né? Então, tipo assim, tem uma ordem de escolha, tá ligado? Por exemplo, só um exemplo, tá? Uma pessoa, tipo assim, o X é um capitão, ele é o primeiro a escolher. Aí eu sou o segundo a escolher. Aí o Tygen é o terceiro. Aí não sei quem é o quarto. Ele vai seguindo uma ordem, tá ligado? Aí você não consegue montar um time, normalmente, com todo mundo na sua main lane. Porque, tipo assim, tem umas parades, além de ter a ordem de escolher, tá ligado? Enfim, tem todo um contexto da escolha do time que acaba, tá ligado? Acaba. Que não tem criador de conteúdo em todas as lanes pra todo mundo, saca? Não tem criador de conteúdo pra todo mundo, tipo, em todas as lanes. Então, todos os times acabam que tem um ou outro autofio. E a gente fez todos os testes, vocês imaginarem. A gente jogou com o Nenhumid, jogou com a Kimi Sup, jogou com a Kimi AdKerry, jogou com o Pilo Sup, jogou com o Pilo AdKerry. A gente jogou de diversas formas, tá ligado? E dessa forma foi que a gente achou que o jogo rodou melhor. Então, tipo assim, Aspira, mas por que a Kimi não foi sup e o Pilo mi... Saquei, saquei, saquei. Eu quero ver o jogo. É porque ele aqui tá mostrando só porque eles perderam e coisa do tipo, entendeu? Eu entendo, acho legal. Acho legal a gente dar uma olhada nisso aqui, dar uma analisada e tal, mas eu queria ver o jogo, o jogo mesmo. Dar um pulado aqui só pra gente ver como é que finalizou esse jogo, pelo menos. Depois a gente traz nem que seja o jogo completão mesmo. Isso, cara, tá ligado? Eu ri e vou continuar rindo, mano. Todo mundo deu risada e eu vou continuar dando risada. É engraçado, é conteúdo, dog. Vocês tem que tirar isso da cabeça de vocês. Nossa, mas você tava humilhando o time deles que humilhando, cara. Tava dando risada porque é engraçado. Quando a gente tava jogando a Coca-Cola e o Xizu tava no meu time, era a mesma coisa. Todo mundo dava risada no nosso treino, porra, porque era conteúdo, mano. O Xizu é um cara engraçado. O Oliver tava sendo engraçado. E é isso, tá ligado? Quem que não tava dando risada, porra, vocês tem que parar de ser dodói da cabeça, tá ligado? Isso aí que tá acontecendo, cara. Eu cortei do lado aqui e ele tá puto. Eu dei um comentário aí, puto. Enfim, é isso. Mas continuando, o que aconteceu de errado foi a nossa falta de atenção, tá ligado? Tipo, a Kimi não podia ter tomado esse pick-off, eu tinha que ter jogado pra trás. Várias coisas a gente fez ali, tipo, uma coisinha aqui, outra ali que, tá ligado? Vai dando errado, porra. Mas enfim, aí beleza, tá ligado? A gente perde essa fight aqui que a gente não deveria ter perdido, mas acontece. Tipo, eu acho que eu joguei mal isso daqui também, eu podia ter jogado melhor. A gente tentou comitar aqui, não dá bom, tá ligado? Os caras conseguem sair, gastam flash, beleza? Foi o que eu disse, essa play aqui. A gente não deveria ter... Ah, peraí. Peraí, deixa eu entender aqui. De novo. Velho, presta atenção. Cadê o Shin? Eu tô perdido no Shin aqui. Cadê o Shin nesse momento? O Varus tá morto. Ah, o Shin tá ali junto com a Karma. Achei que era o Varus. O bicho tá preto ali, não sei porquê. Ah, então, de novo, o Pilo tá chegando solo. Pilo indiana de novo. Presta atenção, sempre o Pilo indiana, cara. Sempre. E o time de lá, sempre num bloco. Por mais que o Ez tá perdido lá, né? Um bloco de quatro pessoas. Zero dragão. O Pilo chegou. Play show. Mal isso daqui também, eu podia ter jogado melhor. A gente tentou comentar aqui. E aí, é o que eu te falei, ele é estourado muito rápido quando tem quatro lá. Aí o Aspira chega sozinho de novo e eles vão comprar um quatro, um cinco, né? No caso, que o Ez tá ali agora. Um 5x2 nesse caso. Porque a Kami nem chegou ainda. Tá bom, tá ligado? Os caras conseguem sair, gastam flash, beleza? Foi o que eu disse, essa play aqui. No mínimo é sair, cara. No mínimo é sair ali contra o 5x2, 5x3. Sei que tá com metade da vida de todo mundo, mas é play de solo case. É play de solo case, cara. No campeonato, você tem que ser devagarzinho. É turno, é turno. Os caras não perderam essa luta? Ok. Próximo objetivo. O que que é? Pra onde a gente tem que ir? O que a gente tem que arrumar? Vamos arrumar as lanes, deixar perfeito, usar vantagem. Tem vantagem aí do jogo, roda. Agora, se o Pilo morre, você perde um round de novo, entendeu? Essa play aqui foi bem paia da nossa parte, mas o jogo ainda tava na nossa mão, tá ligado? Eu ainda tinha 5k de vantagem em cima do Clipadinha, então eu ainda continuava mesmo depois de tudo. É, mas aí, aqui acabou a vantagem, cara. Porque é o seguinte, beleza, você tem 5k de vantagem em cima do Taser, só que a Syndra tem 5k de vantagem em cima da sua Karma, entendeu? Então, o mid lá, que é o late game, né? Que a Syndra é muito mais late game do que o Xin Zhao, faz um estrago muito maior, entendeu? Então, aqui começa a complicar a parada, entendeu? E seu time não é aquele... Por mais que seu Varys tá trazendo uma build de crítico com letalidade pro late game, o Xin Zhao acaba ficando mais forte que ele também. Então, começa a ficar complicado, sendo que o Kong é só front-line, só tá ali pra morrer mesmo. Pra entrar e morrer, entendeu? Soltar e morrer. Então, realmente, começa a ficar complicado aqui. Quando isso acontecer, eu continuava muito forte, tá ligado? Então, eu acho que... Eu acho que eu dei mole em algumas tomadas de decisão, tá ligado? Tipo, em alguns cenários, tá ligado? Pô, essa fight aqui era pra gente ter ganhado... Vamos ver essa fight aqui agora, como é que faz a situação. Camille e Darius lá embaixo, split, split, ok. Os caras startaram o Bar e o Teysen tá com metade da vida. Ou seja, a vantagem aqui é do time do Aspira total. Entraram em Filidiana, mas entraram juntos, pelo menos, né? Só que, olha onde o Varys tá, cara. Pô, o maior problema deles tá sendo isso, cara. Eles não jogaram juntos em momento algum, cara. Em momento algum, presta atenção no mapa. Eu tô na frente do mapa, deixa eu ver, porque eu não consigo ver o OBS, então sou um monitor só. Não, tô na frente do mapa, não. Mas presta atenção no mapa, onde que o Varys tá e onde os caras estão, entendeu? Ó, vai lá, vão entrar, vão entrar. Entraram aqui, em 3, o Varys do outro lado. Se todo mundo vira no Varys ali, ele é estourado, pra você ter uma ideia. Se eles têm visão ali, eles voltam e viram no Varys, ele é estourado e os caras saem por trás. Pô, essa... Pularam 2 do pin estouro. Foi isso mesmo? Deixa eu ver. Isso aqui é jogado só aqui o total, cara. 2 pulando no pin estouro e joga a karma pra dentro do Baron, cara. Olha que porcaria foi essa, cara. Tá maluco. Pô, essa fight aqui... Vocês jogaram 2x4 e, por culpa sua, vocês jogaram a karma pra dentro do negócio? Eu acho que foi o... o set que empurrou a karma. Quero a gente ter ganhado o game aqui, eu acho, ó. Tipo, a gente mata a Saindra, ela mata o que é um jogado, aí a gente continua a fight. Ainda mataram a Saindra, que tava mais forte, cara. Mano, assistindo agora, dá pra perceber muitos erros, mano. Tipo, olha que bizarro, mano. Olhando agora, a gente errou umas paradas muito esquisitas ontem, velho. Tipo assim, ó. Olha esse pin estouro aqui. Eu e o Pilo pulando pin estouro. Pra ir nos garra. E a Tilo fica pra trás, coitada. Tipo, a gente joga... A gente jogou a Kim dentro do Baron, velho. WTF? Tipo assim, mano, muito esquisito, mano. A gente tava jogando muito desligado, velho. Olha isso daqui, ó. Tipo, ó. O Nenho, o Nenho tem visão aqui, tá ligado? E a gente sabe que os caras tão aqui. Eu e o Pilo tamo chocando eles pra cima. Aí o Nenho, ele tá andando pra trás. Tipo assim, o Nenho fica esperando a gente chegar lá. Tipo, ele tem visão, mas ele fica com muito medo, ó. De andar pra frente, ó. Ele fica com muito medo. Não, mas aí ele tá certo, cara. Porque se ele vai, os caras voltam, ele morre, cara. Ele não vai. A gente tava com muito medo da Bunch, tá ligado? Tipo, a gente já dava visão pra ele dos caras, aí a gente... Mano, tava tudo certo pra dar errado, velho. Tava tudo certo pra dar errado, pô. A gente jogou a Kimmy dentro do Baron, tá ligado? O Nenho tava aqui, mas a gente já tava lá na frente. A gente lutou todo splitado e ainda ganhou a fight. Tipo assim, ó. Tá ligado? Nossa, o Pilo tomou muito dano aqui também, né, velho? É incrível que vocês ganharam a fight. É esse o ponto que eu tô chegando. É incrível ainda. Mas a gente ainda ganhou a fight, tá ligado? Tipo, aqui é a hora que a gente pega Baron, né? Aí a gente ganha a fight. Ah, não. Aqui também foi outra hora, tipo, sei lá, tá ligado? Aqui foi outra hora, ó. Tipo, aqui, a nossa call era vamos ficar no Baron, tá ligado? Se eles derem a cara... Não, a Syndra dava um miss kill e o Nenho morria. Era literalmente um miss kill, tá ligado? Ela dava QE e ele morria. Aqui a nossa call, vocês vão ver quando eu postar o vídeo. Quem é Nenho, cara? Aqui na nossa call, fica dentro do pit, tá ligado? Quando eles derem a cara, a gente vira em quem der a cara, porque a ult do Pacheco ia voltar. Mas a gente tava tão esquisito ontem, tá ligado? Que o Pacheco não esperou a ult dele voltar. Tipo, na hora que o X apareceu aqui, ele saiu. Tipo, ele saiu sem ter ult. Era pra gente ter continuado o Baron, pô. Aí na hora que o X desse a cara, a gente virava nele, tá ligado? A gente virava nele, matava ele, pronto, tá ligado? Eu acho que a gente só fazia esse Baron aqui, na real. Aí a gente saiu, só que ele ainda não tinha ult, aí o X sai vivo, né? Ele flash e sai vivo. Aí a gente não consegue fazer nada com os caras que a gente matou. Isso aqui aconteceu muitas vezes, né, mano? Tipo, a gente mata um, mata dois, aí a gente não faz nada. Mata um, mata dois e não faz nada. Aí isso vai, tipo, adiando, adiando, adiando o jogo e a gente não tava jogando assim normalmente. A gente tava sendo muito incisivo, tá ligado? A gente, pô, matava um, dois, já fazia Baron, já, pô, acelerava o game e ganhava, tipo, 12, 13 minutos. Acho que a média de win nossa, contando o campeonato, o screen e tal, tava numa média de 13 a 16 minutos, tá ligado? A gente nem tava chegando a jogar o ancião na maioria dos jogos, tá ligado? A gente nem tava jogando o late game, tá ligado? Vou pular aqui e ver o que a gente encontra mais de lutas aqui. Acho que rolou uma luta mais ou menos aqui, quer ver? Esquema de apostas? É, foi o replay aqui, ó. Vocês não fizeram 4-1? Pior que eu acho que teve uma vez que a gente fez 4-1 sim, mas a gente perdeu igual porque a gente não tinha o Wave. A gente tava, sei lá, a gente tava jogando esquisito. Vai nascer 30 segundos, vamos lá, vai nascer. É estranho, ó. Tipo, aqui, aqui, eu acho que ninguém falava que a gente ia perder o game, né? Tipo, você bate o olho no gold, você veio com 6k de vantagem em cima do clipadinha, o top ganhando em gold, o bot ganhando em gold, ninguém bate o olho nisso aqui e fala, pô, eles perderam o game, tá ligado? Ninguém. No início do jogo, realmente, quando você tava com 10k de gold, eu bati o olho e falava, não tem como perder esse jogo ainda. Mas, nesse momento agora, que a saída tá tão forte e o EZ tá crescendo, eu já tenho minhas dúvidas. De novo, o Taze é um Kong, né, cara? Ele só tem que soltar, ele tem que caber pra lutar. Nenhum ser humano ia bater o Tio, o Tio tá assistindo, velho. O Tio tá assistindo, mano, eu rachava de rir, velho. Ele falando, vocês tão mentindo pra mim, eles ganharam isso, e eu só vendo ele falando, mano, Tio, eu queria tanto que fosse mentira, dog. Eu quero ver em qual momento o Pacheco vende o corta-cura dele, tá ligado? Que eu não sei quando foi, não. Acho que foi quando ele viu que a saída tava muito forte. Vendeu o corta-cura? Acho que quando ele viu que a saída tava muito forte, ele vendeu o corta-cura dele. Boa noite, Joy. E aí, ele não só lutar o seu corta-cura. Ó, tipo, uma parada que a gente nunca fazia era lutar sem wave, tá ligado? A gente foi lutar um ancião tomando pushbot, eu acho que top tava slow pra eles, não tava? Porque eu acho que quando acaba essa fight, a gente não tem wave. Calma, calma, calma. Eu acho que top tava slow pra eles, não tava? Porque eu acho que quando acaba essa fight, tá ligado? A gente foi lutar um ancião tomando pushbot. Muito rápido que ele colocou aqui, eu tenho que pegar um vídeo normal, cara. Tá muito rápido. Tá, aqui, belo poke, né, do homem. Top e pau. Ó, a vida do time do X já foi. Entrou um cara sozinho, o time do X já entrou toda errada aqui, cara. O Kong entrou sozinho ali, acho que foi. A gente não tem wave. Nossa, já foi eliminada. Tipo assim, a nossa fight tava muito desincronizada, mano. Olha isso daqui, tipo... Ó, eles tavam no... De novo, o time do X tava bem melhor no posicionamento, só que eles tavam juntos, jogando juntos e tal. E o time da Aspira todo bagunçado. Realmente, ainda tem as waves que tá fodida. Só que... O time da Aspira começou muito melhor aqui nessa fight. Aqui, ó. A Karma e o Varus, olha isso. O dano que faz. Ó, o Kong se matou, pô. Tipo assim, ó. O ancião tá vivo, tá ligado? O ancião tá vivo. Ó, o ancião tá vivo e o Kong se matou, pô. Tipo, o que que meu time tava fazendo, tá ligado? Tipo assim, por que que a gente só não matou o Kong e fez o ancião? Tipo assim, ó. Não precisava do Pacheco. Era só matar o Kong ali mesmo. O que 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 não existia? Tipo, era só a gente matar o cara aqui e fazer o ancião... E o Pacheco podia ir, não existe? Só que era todo mundo focar o Kong. Tinha um suave e depois a gente virava no 5x4 de ancião. Suave, tá ligado? Ah, cê achou o link, noobs? Eu não achei não. Depois me manda um WhatsApp pra mim ver, por favor. Meu Deus, que luta é essa, cara? Que bagulho. O Pilo jogou muito aqui, tá? O Pilo jogou muito. O Ney se posicionou bem demais nessa TF também. Ó, aqui, aqui, literalmente... Aqui o X já tinha desistido, velho. Na moral. O X já tinha desistido do jogo aqui, tá? Nesse estilo aqui, tá? Pô, o Pilo jogou muito aqui, tá? O Pilo jogou muito. O Ney se posicionou bem demais nessa TF também. Ó, aqui, aqui. Literalmente aqui, guys. Acabou o jogo. Eu não sei o que que passou na nossa cabeça, mano. Eu não sei. Mano, a gente só tava... Mano, acho que a gente tava muito ansioso. Eles mataram 4. Não sei. Só o da GG. GG mid. Acabou. Não sei que merda passou na nossa cabeça. Aqui era GG, mano. Aqui a gente matou 4, tá ligado? Death Time de 27 segundos, só a Syndra viva. E a Syndra sem flash. Aqui, era só qualquer um de nós ter virado e falado, rapaziada, GG. Inclusive, acho que eu falo, né? É, eu falo, tá ligado? Aqui eu falo, rapaziada, GG. Tá ligado? Só que aí, mano, o que que a gente fez, cara? GG com essa vida? Claro que era, mano. Ó, eu tinha flash, a Kama tinha flash, o VAR tinha flash exaust, e era uma Syndra sem flash, mano. Isso aqui era GG demais. Mas enfim, guys, aqui era GG, pô. Aqui, instantaneamente, era puxa a mid da GG, pô. Não tinha pra que a gente voltar nesse ancião, mano. Acho que foi mais erro de vocês o mérito deles. Os dois, né? As duas coisas. Tipo, mano, que cal de merda, velho? Por que que a gente deu essa cal, velho? Ai, a gente é muito burro, mano. Meu Deus do céu. E a Syndra tá lá ainda. A gente é muito burro, mano. A gente tinha que perder a MMS depois dessa cal aqui, velho. Era só ter dado GG, cara. Meu Deus do céu, mano. Mas tá bom, né? A gente pegou o ancião, vai vir pro Baron, e o pior que a gente... Sei lá, mano. Foi muito bad cal isso aqui, velho. Os caras vão brigar com o ancião? Brigaram que você é de ancião? GG de novo, velho. GG de novo. Tipo, aqui é outra hora. Tipo assim, ó. A gente tem ancião, a Syndra dá a cara, ela não tem flash. Ela morreu. A Syndra morreu, a gente deu chase nos caras. EZ morreu. Por que que a gente não dá... Ah, aqui acabou a wave, né? Mas não era GG top aqui? Ah, pode ser. Qualquer lado. Aqui é GG, cara. Lógico que é. A gente deixa o Pacheco parar o B do Darius e a gente dá GG top, não? É, GG dot, top. Se vocês quiserem, cara. Não era só a gente fazer isso aqui de novo? Não era só GG, cara. De novo era GG, cara. Se fosse qualquer campeonato, o zero GG. Aí a gente vai Baron. Ah, mano, a gente... Caralho, a gente foi muito burro, viado. A gente só foi muito burro mesmo, tá ligado? A gente perdeu o que a gente quis, velho. A gente quis perder isso aqui, pô. Você errou no pick de vai também. Ultra na Gwen. Tem quem vai? Não dá. Pô, mano, Zé, eu vou te mostrar que o problema não foi a vai. Eu vou analisar os dois jogos de vai também. Eu vou te mostrar que o problema não foi a vai. A Gwen, a Gwen cancelou a minha ult uma vez no jogo inteiro, tá ligado? Eu jogando contra a Gwen, ela cancelou uma ult minha, só. Ela não cancelou a minha ult nenhuma outra vez, tá ligado? Ainda tô de ancião, né, cara? Então, ô, Nenho, é o que eu tô falando, Nenho. A gente não tava jogando, mano. Tipo, a gente tava... Ô, Nenho, me explica em que planeta a gente não daria GG aqui agora, Nenho. Me explica de todos os treinos que a gente jogou, tá ligado? De todos. Tipo, GG mid não era porque o X limpou a wave. Era GG top. Mas me fala, Nenho, 20 minutos de partida a gente matou 3. Me fala em qual planeta a gente não daria GG nisso aqui, tá ligado? E mesmo que você não desse GG, cara, você abriu, bote o top se vocês quisessem. Ainda assim, vocês não abriram nem ter 3. Tipo, a gente jogou 30 treinos, vamos supor. Mas você tem a comunicação aqui, ó. Pera aí, vou botar a comunicação pra vocês. Vamos ver a comunicação. Eu tenho a comunicação aqui. Eu vou postar o vídeo no YouTube, mas eu tenho a comunicação, tá ligado? Foi o jogo 3, né? Acho que foi esse aqui. Ó, eu vou botar a comunicação da TF pra vocês verem. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas eu acho que vão. Tão ouvindo agora? Tenta tirar a coroa da... É o... Tira a coroa. Tira a coroa, guys. Ela me ultou. Ô, o Kondi me ultou também. Ó o Kondi, guys. Ó o Kondi, o Kondi, o Kondi, o Kondi. Ele tá sem flash, tá? O Kondi mesmo, guys. Boa. Cuidado, Pacheco. Eu comprei, eu comprei, tô morto. Não é do ET. Tá bom, tá. Volta ancião, volta ancião. Volta ancião. Ó, volta ancião. Tá baixo? Não, tá bom, cara. Tá boa. Eu vou ter ult em 10. Eu vou ter ult em 10. Deixa eles passarem. Melhorou? Ó o Darius, ó o Darius, ó o Darius. Darius flash. O Darius, ó 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 o Darius. GG. GG mid, GG mid. GG mid. Por que não deram GG mid? Eu tinha certeza que eu ia dessa cal, pô. Se eu não tivesse dado essa cal, eu era um maluco, pô. Se eu não tivesse falado GG mid aqui, não era eu, mano. Eu sabia que eu tinha dado essa cal, mano. Tá ligado? Mano, se eu não tivesse falado que era GG aqui, GG mid. GG mid, GG mid. Comunicação na hora. Comunicação na hora. GG mid, GG mid. Era só todo mundo seguir aquele demônio. Você nem sabe de onde que vem a cal. Você fala assim, ué. Ah, então talvez não seja GG, né? Aí você já fica na dúvida. Puta que pariu, meu. Mano. Mano. Ai, velho. Mas... Vamos ver o final. Vamos ver o final do vídeo. Aí depois você conversa sobre a cal, tá ligado? Por que que aquela side não caiu, né, mano? Eu não sei por que que a gente veio 5 mid, não, pra ser sincero. Eu tirei o flash da side ainda de novo, né? E a gente sai andando porque a gente não tinha pressão no top. Sei lá. A gente só tava... A gente só tava nervoso mesmo, eu acho, velho. Eu acho que chegou num ponto, cara, que você só quer dar GG. E foda-se o que você vai fazer. Você vai... Ah, vou andar aqui e dar GG. Vou andar aqui e dar GG. Vou andar aqui e dar GG. Tipo assim... Ah, a gente tá... A gente joga melhor. A gente ganha isso aqui. Vou só andar. Deu pra entender, eu acho, né? Nossa, mataram o X ainda de novo, cara. Mais uma vez, uma vantagem. A gente tem baron, o X dá a cara, eu mato ele, mas a gente não tem wave pra dar GG, pra levar a torre, pra nada, ó. Tipo, tamo tomando push mid e push top, tá ligado? Meu Deus do céu. Aí a gente vai pegar mid e a gente vai... Aí a gente vai fazer o que a gente devia ter feito de barão agora, tá ligado? Cara, a karma tá puxando as leis. Agora a gente vai ter chance de... O caminho não puxa as leis, não sei por que. Mas vale a pena ou não? Ah, às vezes você vai... Tipo, não vale a pena você fazer só pela tenacidade, se você já tiver a runa, né? Tipo, você vai fazer pelos outros motivos. Tipo, você vai fazer... Tipo, assim, amaranto por conta da passiva de resistência, você vai fazer esteira aqui por conta do salva-vidas e assim por diante. Entrou. Nos quatro, no X, será que ele sai a ver? Ó, de novo a gente vai estar e mata o X. Aí vai nascer barão e ancião. Pela segunda vez, vai nascer barão e ancião e o X tá morto e a gente vai pegar ancião e barão, né? Ó, os caras deram a cara... A Camila tem que ficar lá em cima, cara. Leva tudo, leva tudo lá, Camila. A gente deu a calde virar na Saindra. Ela flechou. Nossa, a fight toda desinconizada. Que isso? Que fight bagunçada... É isso que eu falar? Que fight bagunçada do caralho, velho. 4x5, né? Ele tá muito rápido também, mas... Teiser ultou. Quem tá ali? O Wally tá sozinho do outro lado, a Saindra. Deusônia... O Teiser não tá pra proteger ela, cara. Matamos três. Nossa, mas... Mas de novo, mata... Nossa, eu não sei o que é pior. A fight de loud carros. Dois jogaram agora igual os manicos. Se você morrer aqui, é GG. Mano, de novo, por que a gente não deu GG? Olha a wave top. Caralho. Mano, por que não dá pra voltar no tempo pra eu pegar o meu time, eu junto com o meu time, e pegar a wave do top pra Magro King, filho? Olha isso, mano. A gente matou três. Tem uma big wave no top. Por que a gente não deu GG, cara? Mano, não tem como, velho. Esse GG é um pouco mais difícil aí. Eu não vou nem entrar no áudio pra ver se alguém deu caude da GG, não. Porque se alguém deu... E o pior é que eles sabiam que era GG top, porque eles dão bem e vão defender o top, mano. Claro, lógico. Nem pode sair. Olha isso, mano. Eles sabiam que era GG top, velho. Essa é um pouco mais difícil. E a torre lá desde dois minutos. Dois Gs é um pouco mais difícil que tem. Fazer a serafina, porque ele limpa muito rápido. E é isso, né, mano? Eu acho que esse jogo aqui foi isso, mano. A gente tentando ganhar o jogo igual uns psicopata. Três ancião, três barão. E no fim, vocês já sabem o que aconteceu. Três ancião, três barão. E é aquele famoso ditado, né? Quem não faz, toma, né? 40 barra 25, cara. Mano, o pior é que a gente não tava brincando, tá ligado? Ah, deixa eu ver o momento que o Pacheco vende o corta-cura dele. É agora, ó. Mas peraí. É agora, ó. Depois que a gente pega o segundo barão, né? 25 min de jogo. Mano, olha que bizarro. Nesse time de game, o Pacheco... Ué, por que o Pacheco ainda não tava full build, se ele tem 18k de gold? Ele não voltou base. Pior que ele não tava full build, com nada. Nem a não corta-cura ele comprou. Mero que canalha, né? Tava com medo de eu recuperar minha paternidade. Ele volta base, compra o Itzende, TP. Ele dá TP na fight. Ele fecha o corta-cura 2. Não, ele não fecha. Aqui ele vende, não. É, ele fecha... Ele fecha o corta-cura 2, vende e compra o Amaranto. É, foi isso que ele fez, ó. Ele fecha o corta-cura 2, vende e compra o Amaranto, tá ligado? O X1 do X do Pacheco ganhou, guys. Ele ganhou. É, mas se eu te sinto sincero, eu acho que isso aí, nessa hora de jogo, aí não foi isso que mudou o jogo, não, cara. Não foi mesmo. Beleza, foi errado, mas... Foi porque ele vendeu o corta-cura, tá ligado? Mas, ó, ele amassou. Aqui, agora, se ele tem corta-cura, o X não ia curar nada, tá ligado? Tipo, olha a vida do X. O X já perdeu a última, mas olha o tanto que ele cura, ó. Tipo, o X, vamos contar quantas vezes, ó. Curou uma. Curou duas. Curou três. Curou quatro. O X curou quatro vezes nele, tá ligado? Se ele tivesse corta-cura, ele teria ganhado, pô. Ele ganhou a trade. Ele só perdeu porque ele tava sem corta-cura, tá ligado? E a gente viu isso na live na hora. A gente viu isso na live na hora e... E a gente falou com ele e a gente... É, mas eu acho que não foi isso que garantiu o jogo, nem era do tipo... Cara, eu queria ter visto o jogo, eu não vi o jogo, mas foi bom ter umas sacadas legais aí de vocês pegarem, principalmente quando se trata de competitivo, né? Isso aqui é um jogo de solo Q. Rolou um jogo de solo Q aí no final. Tentando dar GG de qualquer jeito, jogando sincronizado, sem grupo, sem nada. E... Tem umas coisas legais que vocês podem ter pegado aí no vídeo, então eu vou deixar esse vídeo. Vou colocar ele no canal sim. E... Comenta aí o que vocês acharam. Pra mim... Vacilo, vacilo, vacilo. Foi só um jogo aqui, né? Tem o jogo 3 e o 4. Talvez a gente traza o 3 e o 4 aí, ou a gente já traz direto a semifinal pra vocês. Tô falando por aqui. Até a próxima. Falou. Fui.